Você já deve ter ouvido falar sobre pessoas famosas que são portadoras de síndrome de Asperger. Mas você sabe quem são elas? É sobre esse assunto que falaremos no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero convidar você a deixar o seu like e se inscrever no canal do YouTube aqui da Uníntese. Ative as notificações e não perca nenhum dos nossos conteúdos. Bom, voltando ao tema de hoje, não são raros os casos de celebridades com síndrome de Asperger. Mas antes de seguirmos, vale explicar o que é a síndrome de Asperger. Trata-se de um tipo de autismo que afeta a forma como a pessoa vê o mundo e interage com quem está ao redor. Os sintomas variam bastante e em grande parte dos casos, pessoas portadoras da síndrome de Asperger são diagnosticadas apenas depois de adultas. Diferentemente do autismo, a síndrome de Asperger não causa dificuldade generalizada de aprendizado, mas pode afetar alguns aprendizados em específico. Por ser menos severo que grande parte dos casos de autismo, o Asperger permite que muitos portadores levem uma vida normal. E em muitos casos, até com certas habilidades acentuadas. Mas vamos a cinco celebridades com síndrome de Asperger. Elon Musk, o bilionário dono da Tesla, é o mais recente famoso a revelar ser portador da síndrome de Asperger. Durante o programa de TV Saturday Night Live nos Estados Unidos, no mês de maio deste ano, Musk disse, Sei que disse e eu postei algumas coisas estranhas, mas é assim que meu cérebro funciona. Para qualquer pessoa que ofendi, só quero dizer, reinventei os carros elétricos e estou enviando pessoas à Marte em um foguete. Vocês acharam que eu seria um cara normal e relaxado? Celebridade número 2, Greta Thunberg. Conhecida por ser uma jovem liderança mundial no que diz respeito à luta contra a mudança climática, Greta Thunberg revelou pelo Twitter que é portadora de síndrome de Asperger. Abre aspas. Tenho Asperger e isso significa que às vezes eu sou um pouco diferente do normal. A jovem celebridade sueca ainda complementou. Abre aspas. Ser diferente é um superpoder. Fecha aspas. Celebridade número 3, Bill Gates. Bill Gates, como muita gente sabe, é um dos principais nomes da informática e grande parte dos sistemas que utilizamos hoje são derivados do seu trabalho. Nascido em Seattle, nos Estados Unidos, no ano de 1955, ele é autista e dentre os fatores que poderiam ter complicado a sua trajetória profissional está o fato de que ele costuma se balançar constantemente para frente e para trás em reunião de negócios e dentro de aviões. Esse é um comportamento comum em autistas quando estão nervosos. Além disso, Bill Gates não gosta de manter contato olhos nos olhos. Celebridade número 4, Susan Boyle. A cantora britânica Susan Boyle encantou o mundo ao fazer uma apresentação inesquecível em um programa de calor os anos atrás. De lá para cá, ela virou uma celebridade mundial, mas uma característica sempre ficou evidente para os fãs. A timidez. A cantora que já vendeu mais de 14 milhões de discos revelou que foi um alívio quando soube do diagnóstico de Asperger. Celebridade número 5, Anthony Hopkins. Ganhador do Oscar de Melhor Ator por O Silêncio dos Inocentes, Anthony Hopkins também é portador da Síndrome de Asperger. Considerado um dos grandes atores do cinema mundial, Hopkins afirmou sobre seu comportamento e a relação com o Asperger. Abre aspas, eu não vou a festas, eu não tenho muitos amigos, mas eu adoro as pessoas. Fecha aspas. Estima-se que 1% da população mundial tenha algum nível de autismo, desde os mais severos até os estágios mais brandos. No entanto, ainda existem uma série de mitos a respeito do tema. No Ensino.Digital, o curso de atualização sobre a Síndrome de Asperger traz um panorama mais claro sobre o assunto. Com 60 horas de duração, o curso tem por objetivo ajudar a esclarecer os conceitos e sintomas acerca da Síndrome de Asperger, além de propor atividades e sugestões de tratamento para quem é portador. E aí, gostou desse conteúdo? Então deixe seu comentário abaixo e não deixe de compartilhar com seus amigos. E aí, gostou desse conteúdo? E aí, gostou desse conteúdo? E aí, gostou desse conteúdo? E aí, gostou desse conteúdo?